Nesta sexta-feira dia 18 chegou, a grada da Netflix, a segunda temporada de O Justiceiro e você vai saber tudo sobre em mais um Eu Assisti e esse é de número 102 Então não saia daí, que é logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Nilo Transformando aqui e você está assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente começar aqui a comentar essa segunda temporada de O Justiceiro Eu gostaria de pedir a vocês que deixe seu like Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like E o like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo Cara, antes de começar a falar, eu tenho que dizer aqui para vocês que eu sou, acho que talvez uma das poucas pessoas Que gostaram de todas as séries da Netflix, dessa parceria mais Netflix aí Gostei de todas, inclusive por um de ferro Me julgo, estou nem aí Então, pô, é lógico que também gostei dessa segunda temporada de O Justiceiro Para mim a primeira temporada de O Justiceiro foi quando ele participou na segunda temporada de Demolidor Ali foi a primeira temporada dele que foi muito bem apresentada por Frank Castle Aí na primeira temporada de estreia mesmo aí do O Justiceiro Nós tivemos aí toda a história, contamos toda a história dele, a trágica perda da família E o que levou ele a se tornar o Justiceiro e tal Esse arqui-inimigo aí, o detalhe, o Billy Russo Também, pô, foi muito foda na primeira temporada E essa segunda temporada, cara, pô, ele escreveu para mim, cara, sem brincadeira Os 13 episódios, mano, pô, eu achei incrível Eu assisti um episódio na sexta Assisti mais três episódios, pô, no sábado Aí, pô, no domingo eu assisti cinco E assisti, pô, os quatro episódios restantes, pô, na segunda-feira E, mano, não é brincadeira não O 13 episódio eu terminei de assistir já, vindo, né, voltando para a casa do trabalho Cara, e realmente, pô, depois disso, né, depois de terminar assistindo Eu ainda fui ler algumas críticas por aí, né Nesses canais grandes aí e tal Que eles sempre fazem review dessas séries aí, né Por essas coisas que eu gosto pra caramba Então eu fui dar uma conferida E, realmente, cara, pô, hoje em dia fica muito difícil a gente, pô, se levar em conta, né Esses canais grandes, pô Porque parece que eles têm sempre um negócio a mais pra falar Ou têm sempre um ponto alto pra criticar Cara, assim, brincadeira, assisti os 13 episódios, mano, pô, eu não vi Não vi barriga, pô, não vi falta de... Ah, tudo bem, a série não apresentou nenhuma novidade do que veio, pô Mas, pô, é o Frank Castle, cara, é o Justiceiro Pô, John Bertal tá ali, pô, presente ali, pô E você vê que, realmente, ele entendeu e vestiu a camisa ali, pô, do Justiceiro O cara, pô, é o Frank Castle, não tem essa O Billy Russo, pô, também, não sei o que, pô, foi um vilão pra quem e tal, não sei o que Mas, pô, mas era um vilão que já vinha, pô, do passado do Justiceiro Então, quer dizer, já tinha tudo aquela, né, que na primeira temporada terminou com o Justiceiro retalhando o rosto dele todo Aí, tem gente que reclamou que, não, a cicatriz não foi lá, se as coisas não estavam iguais aos quadrinhos Mas, cara, pra dizer que não é o mesmo personagem, pô, e eu achei muito bem interpretado pelo Ben Barnes, né, cara, eu achei, pô, interessante E, cara, o que a gente viu na série é que o Justiceiro, né, ele tava, né, levando a sua vida Tranquila, como uma outra pessoa, uma pessoa comum Ele viajava aí pelo país e tal, e parava por uma hora ou outra por um bar de estrada E foi nesse bar que ele parou, dessa vez que ele conheceu aí, pô, a Beth, né, a barman aí, né Barman não, barwoman, não, barista, né Uma barista aí, pô, né, e ele, pô, a defendeu, pô, de um cara ali meio assanhadinho, né Aí acabou que, pô, né, eles se tiveram um lance, pô, né, o Frank Cash foi lá, pô, tirou o atraso, né Foi maneiro, foi legal, só que, pô, né, acontece que o caos, pô, né, essa loucura toda que acontece na série do Justiceiro Procura realmente ele, cara Porque, pô, aconteceu que é com uma menina, né, a Amy, personagem aí da Georgia Hillion E eu, cara, gostei, assim, do como, como, é, eles se encontraram, né E, a, o desenvolvimento aí da relação dos dois, pô, eu achei muito bacana E realmente faz muito sentido, como até terminou e tal Eu acho que realmente, pô, você dá, você consegue, eu pelo menos consegui comprar ali É, que eles foram construindo esse relacionamento durante esses três episódios Até chegar ao ponto final deles, pô, ter aquele abraço sincero, né, na despedida ali e tal deles Pô, eu achei aquilo, pô, achei muito bacana Cara, realmente, pô, tudo começou por causa de umas fotos, né, cara Essa mina aí, essa Amy, ela, pô, tirava umas fotos aí pra, justamente pra fazer, era pra fazer chantagem, né Esse é o lance, só que acontece que uma das fotos que ela tirou foi de um filho, pô, de um senador Cara, e tudo realmente, né, você vê que tudo, aí, pô, misturou com religião no meio e tal Porque tinha um personagem aí, o John Peewee, que era interpretado pelo Joss Stewart Eu, inclusive, já vi, né, esse, esse ator, né, tinha acompanhado ele em Turnwash Porra, uma série aí, pô, antiga, acho que dos anos 2000, cara, se não me engano Pô, então, quer dizer, dali eu já conhecia o trabalho dele E aqui, agora, pô, cara, pra mim, tava perfeito Você vê ali, pô, cara, que, é, né, ex, ele tinha, ele fazia parte de uma sociedade ali e tal, né E depois, ele foi convertido, né, pô, há 12 anos que ele já era convertido por essa religião aí Onde esse, esse casal de Schurz, Schurz, né, que eram pais do senador, né Era tudo, pô, um negócio de criticagem no meio aí Então, você comprava o cara de ser aquele religioso, fervoroso, né, pô, até, num certo ponto, fanático Mas, pô, aquele passado dele lá, pô, de assassino, né, e tal, que ele tinha, aquilo não fica atrás, né, cara Pô, então, eu achei, pô, muito bem interpretado, né, e tal E até o desfecho, né, que deu ali pra, é, o caso, junto com ele, com o Frank Castle Eu achei também, pô, bem interessante E, pô, o casal, né, os Schurz, os pais do senador É, o cara também, eu conheço ele, também, ele, por real, é um ator conhecido Só que, é, eu realmente não marquei o nome Mas, a mãe, né, pô, que era, é a atriz que, pô, interpretou a mãe do Clark Kent lá, em Smallville, cara Ela tava aí nesse, ela fazendo aí a mãe desse senador aí, né E, pô, tão corrupto e cruel como, pô, como pai e tal Até, pô, é, o, o, esse assassino, né, que era, que era comandado por eles, né, e tal O John Pilgrim, também Todos eles, cara, pô, eram muito sinistros mesmo, cara E as cenas, realmente, de, pô, de violência ali no meio, pô, e tudo, cara A gente, Madani, também, cara, eu achei muito foda, maluco Porra, a história toda dela, né, porque ela já vinha da primeira temporada, já, né, que, com aquele, é, não sei se era um trauma Porra, ela tomou um tiro na cabeça, porra, do filho de rosto, né, cara Então, porra, ela começa a temporada, porra, segunda temporada, né, visitando ele o hospital o tempo inteiro Porque ele ficou em coma, né, e tal, e, por relação a, esperando, pra poder ver, é, se ele, realmente, portaria fingindo Cara, eu até achei que, realmente, durante os episódios, ele tava fingindo, mas chegou no final do episódio De que, realmente, ele tinha aqueles lapsos de memória mesmo, que ele não sabia, realmente, o porquê, né Que, o que ele tinha feito, né, e tal Ele, sabia, mas não sentia, era, tipo, um negócio assim, e tal Ele tinha uma psicóloga no meio Né, psicóloga, não é, psicanalista, né É, personagem da atriz Floriana Lima, né, a doutora Christy Dumont Ela, porra, logo, logo, quando apareceu, cara, o que ela tratava, porra, do Billy Russo, né Eu já, porra, falei assim, cara, isso é clichê Pode ver que, daqui a pouco, porra, a mulher vai se envolver, e tal E, porra, dito e feito, cara E, aconteceu, que, realmente, também, ela era mais sinistra ainda, porra, tinha Ela tinha mais traumas, ainda, do que ele E, sempre, quando eu assistia a cena dos dois, né, porra, do Billy Russo E da, da psicanalista Christa Eu ficava, sempre, imaginando, cara Pra ficar, assim, como, hoje em dia, como nós temos aqui nossos direitos humanos Por dizer isso, não fica defendendo bandido E essa mulher, assim, porra, ela achava, não, as pessoas parecem ser salvas, porra, e tal E, então, eu falei, cara, mano, porra, vendo que o cara, porra, tinha a atrocidade que o cara cometeu E, não, ele é vítima da sociedade, e tal E, porra, que barulho, cara Vamos ver, porra, vai, muito maneiro, muito maneiro mesmo, muito bacana E essa Floriana Lima, eu já tinha visto ela, porra, em Supergirl E, também, na série Máquina Mortífera, também, cara, porra, aí Atriz, porra, bacana Eu gostei, também, da atuação dela aqui, porra, e tal Passou veracidade, aí, nessa psicanalista, aí, e tal Que, depois, acaba, assim, se envolvendo, aí, porra, com o paciente dela, e tal Eu achei interessante, foi muito bacana Muito bacana, mas Não vou ficar falando do como que acontece aqui, as coisas Que é bom você chegar e conferir Até o parceiro do... do... do Frank, né Porra, o... o Curtis, também Eu achei muito maneiro, também, a história dele Tem o porquê de se envolver ali, também, no meio dessa história Também, achei muito bacana, muito legal E vale a pena, também, você dá uma conferida, cara E, eu já digo, porra, realmente Pra mim, foi a segunda temporada Foi melhor do que a primeira Isso, com certeza, foi melhor do que a primeira temporada Do, do, do justiceiro E, cara, porra, já tinha, né O John Bertal já tinha dado uma declaração, né dizendo que eu estava conformado de saber que realmente só está esperando o cancelamento dessa série mesmo. Porque a série da Antiflix, a série da Antiflix, já foram todas canceladas. O Demonidor, depois da sua terceira, maravilhosa temporada, foi cancelada. Luke Cage, depois da sua segunda temporada, foi cancelada. O Cunho de Ferro, depois da sua segunda temporada, também foi cancelada. Então, só falta agora o Justiceiro, agora estreou no dia 18, então daqui a pouco eles já vão anunciar que também terminou essa coisa. Porque essa fusão da Disney com a Fox, né, cara, acabou fazendo com que todos esses personagens, eles vão chegar, eles têm que tirar esse conteúdo da Netflix, porque eles vão usar esse conteúdo lá por um serviço de streaming deles, cara. Ao contrário, eles não são bobo. Então, aí, já estamos esperando. E agora a próxima é a Jessica Johnson, vai estrear também a sua terceira temporada, e a Antiflix também já vai ser cancelada depois disso. Mas a segunda temporada do Demonidor, cara, pô, vale muito a pena. Os 13 episódios tem que, pô, acompanhar, porque é muito bom, cara. São 13 horas ali, praticamente. Pô, só de... Maluco, muita violência, pô, muito tiroteio, pô, muita morte sinistra, cara. Que, pô, vale a pena dar uma roteira. Muito bom mesmo. Então, meus iguais, essas foram as minhas considerações aí sobre a segunda temporada de O Justiceiro. Assistir, como sempre, empolgadão, né, cara? Fomos só um pouquinho triste, porque agora não vai ter mais, né? Se for... Se vão ter mais alguma história contada do O Justiceiro, só daqui pra frente, daqui uns dois, três anos, talvez. Então, não só no resto, só aguardar, né? E eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram essa segunda temporada de O Justiceiro? Se vocês já assistiram, meus iguais, deixem aí nos comentários a sua opinião, dizendo aí o que você mais gostou nessa segunda temporada. Ou até o que você não gostou, mas não deixe de comentar, porque, como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo. Nos comentários, procurando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, ou você estava aí navegando pelo YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias. E se você gosta desse tipo de vídeo, o que você está esperando? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, que é pra você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim, você não vai perder nada. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like. Esse like aqui é importantíssimo pra divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like. Aí eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal, também vão te apresentar o canal pra um novo público. Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E como eu já havia dito no início do vídeo, e vou repetir aqui quantas vezes foi necessário até vocês gravarem, é de graça. Deixa esse like aí. E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui, ó, e-card. Ali tem sugestões de vídeos pra você, pra uma companhia. Só pra você ter uma ideia, nasceu mais de 730 vídeos postados aqui no canal. É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui você só é nerd se quiser. Siga nossa fanpage nerd se quiser, pra eu trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é postar o canal ali, e você tem acesso a autistas do mundo nerd todos os dias. O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Se inscreve nas redes sociais aí, pra poder trocar uma ideia cara a cara. Veio vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a rede nas redes. E pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e já deixaram o seu like, vocês estão aqui, ó, no meu coração. Mas ainda peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Porque fazendo isso, se me ajudam demais, é continuar seguindo aqui com o canal. Tô tentando aí alcançar os meus inscritos, mas eu só posso atingir esse número com a ajuda de vocês. Então, dá essa força aí, valeu? E pra encerrar, eu sou o nerd do século XX, feliz da vida no século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.